Aponta pra amiga que já ficou com o DJ Aponta pra amiga que já ficou com o DJ Ela fala que quer comer, eu sou criminoso Ela vem na zona, sim, eu sou criado todo Ela fala que me ama, mas não me engana O vagabundo nato não se apaixona Mas se funda, se é o bicho, pode fuder comigo Hoje eu vou fuder contigo, que visão, que perigo E ela custa de bandido, na mente é envolvido Que padecia tudo, a que entra no carro, bicho Agora vamos dar o livro Leve ela nos altos, pela mil e o tudinho Pega a visão, como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte deles, que permaneça essa tranquilidade na comunidade Essa lili dos amigos que estão privados Ferenciando, tô muito avançado Ela sente o flare, quer, entra na minha santa fé Eu junto a puto, né, vou fazer o que, né Sigo minha vinha na fé, que foguete não dá voz e incomoda Revelar tique, empilhar nas notas Enquadrindo a bitch, buscando minha bala Sempre pergunto se no carro tem canta Pode revistar, repouso, tu me fala Calda que dado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, várias revoadas Eu já tô acusado pra perto da privada Aponta pra amiga que já ficou com o lidei Aponta pra amiga que já ficou com o lidei Ela fala que quer comer, eu sou criminoso Ela quer da zona, sim, eu sou criado, boda Ela fala que me ama, mas não me engana O vaga do donato não se apaixona Ela fala que me ama, mas não se é o bicho Pode fuder comigo, eu vou poder fuder contigo A visão que é perigo, ela gosta de bandido Na gente é envolvido, que padecer a dúvida Que entra no carro, bicho, agora vamos dar o giro Leve ela nos alto, pela Rio e o Tudio Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte deles Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, essa lili dos amigos que estão privados Diferenciado, eu tô muito avançado Ela sente um flora e quer, entra na minha santa fé Eu fico a puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé, e foguete não dá ré Nós incomoda, revela tique, empilhando as notas Enquadrando a bitch, buscando a bola Sempre perguntando se no carro tem toda Pode revistar, reputo, tu me fala Calda que dado vai a uma nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, várias revoadas Eu já tô atrasado pra festa privada